Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal JMAX Obrigado pela sua companhia aqui, obrigado por estar de volta Hoje estamos na Fernão Dias, a BR-381 Passando por Pozo Alegre Itajubá entra à direita aí E Pozo Alegre faz o contorno nesse viaduto aí e entra para a esquerda O destino aqui é Belo Horizonte Pretendo chegar lá à noite Se Deus quiser Outro dia eu passei por dentro de Belo Horizonte Agora passando pela BR-381 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha essa curva ali É perigosa Bela Vista 23 Varginha 110 Belo Horizonte 380 Deram uma arrumada aqui no asfalto Ainda bem Está bem melhor agora Região de Páscoa Isso aqui é algado ali na direita Só de boa Fala só de boa Só de boa está o dono deles Estou aqui Estou aqui Estou aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Banheiro limpo, a 24km Quer dizer que a maioria dos banheiros não é limpo Banheiro de Cáculo, é de 11.0 Tchau, tchau. 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 15 horas e 16 minutos, 21 graus. Rodovia Fernão Dias, BR381. Destino Belo Horizonte. Falando em Belo Horizonte, olha o horizonte lá. Tchau. 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 São Sebastião Bela pista entre a direita São Sebastião São Sebastião São Sebastião São Sebastião Eleodora 25 Caxambu 114 Mais gato São Sebastião São Sebastião São Sebastião Fala aí, o que você está achando o vídeo? Esse é um pouco mais comprido Aproveitando já, antes que o vídeo acabe Pedir para vocês, dá o joinha aí Quem está chegando aí, pode se inscrever, dá o joinha, por um emoji, se quiser comentar, fica à vontade E aí, o que o que você está achando? Onde está por de mim? Onde está? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seu comentário, se quiser, mas pode pôr o emoji aí, dá um joinha, se não quiser comentar. Um abraço para todos vocês, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Agora para frente aí vem Cariaçu, Monsenhor São Paulo, Belo Horizonte, 351 quilômetros.